Temos aqui essa certeza, essa confiança tão gloriosa da Palavra do Senhor, de uma forma tão grande. O Senhor abre para nós essa porta tão maravilhosa, o Senhor é bom e a misericórdia dEle dura e dura para sempre. E a Palavra diz que com ousadia podemos nos aproximar do trono da graça e da misericórdia do Senhor, não por causa das nossas perfeições, não por causa de nossos méritos, mas apenas pela misericórdia do Senhor. Pai querido, nesta hora nos prostramos diante do Senhor, ó Pai. Ah, se não fosse o Senhor, se não fosse as Tuas misericórdias, ó Pai, há muito nós já teríamos sido consumidos, Senhor. Mas as Tuas misericórdias não têm fim, a Tua promessa, Senhor, proclama que as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã em nossa vida, Senhor. Mas, ó Pai, nesta hora, clamamos pelo Senhor, invocamos, ó Pai, a Tua graça, o Teu favor, ó Pai. Nesta noite, tão escura, Senhor, esse amanhecer está demorando tanto aos nossos olhos. Senhor, não temos virtude, ó Deus, para o Senhor fazer absolutamente nada. O Senhor é Deus, Tu és soberano. Mas o Senhor disse, pede-me, invoca-me e Te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas, que você não sabe. Senhor, não queremos compreender Teus caminhos, Senhor. Queremos amar os Teus caminhos, queremos amar a Tua vontade e fazê-la com toda dedicação. Mas, Senhor, que haja a Tua intervenção, Pai. O inimigo tem zombado, o inimigo tem escarnecido, o inimigo tem afrontado, Senhor. Ó Deus, que esse maldito coronavírus, as consequências, ó Pai, das trevas. Tua palavra diz que Satanás veio para matar, para roubar, para destruir. É isso que ele tem feito. Mas, ó Deus, invocamos o Teu nome, Senhor. Tu és vencedor. Ó Deus, o Seu consopro, Tu podes desaparecer tudo isso, Senhor. E o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Senhor, que nesta hora, esta vida abundante que o Senhor tem, Senhor. O Senhor veio para destruir as obras do diabo. Senhor Jesus, o Senhor andou por toda parte fazendo o bem. Destruindo as obras do diabo. Senhor, ó Deus, desse púlpito nesta hora. Para toda Belo Horizonte, para toda Minas Gerais, para o Brasil inteiro. Para toda a face da terra, Senhor. Que o bem, Senhor. Ali na cruz o Senhor levou o castigo que devia vir sobre nós. Veio sobre o Senhor. Pelas Tuas pisaduras, pelas Tuas feridas. Nós fomos sarados, ó Pai. Nós queremos ver, Senhor, essa intervenção, Senhor. O cálice, Senhor, tem transbordado. Tantas maldições, Senhor. Tantas maldições. Abra o céu, Senhor. Eu sei que o Senhor tem aberto o céu, Senhor. Mas, Senhor, eu não compreendo os Teus caminhos. Mas nós colocamos em Tuas mãos e tudo o que queremos. É apenas trazer alegria ao Teu coração, Senhor. O Senhor não vai ficar maior nem menor. Se buscarmos o Senhor ou não. Mas nós, ó Pai, queremos mais e mais. Expresar o quanto nós Te amamos, Te queremos, Senhor. A Tua Palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós Te amamos, Senhor. Mas, Senhor, está sendo tão difícil, Pai. Tão difícil. O Deus vem sobre nossa terra, Pai. O Senhor diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor, sabemos e temos declarado, Senhor. O Brasil é do Senhor. Foi o Senhor que criou os céus e a terra. Foi o Senhor que separou esse pedaço de terra do globo. Colocou nele, Senhor. O Senhor, desde quando a descoberta chegou e lhe tivera a cruz, a cruz verdadeira. Depois terra de Santa Cruz. Para essa terra, esse país. Ser um país santo diante do Senhor. Mas ficou o Brasil. A brasa, o fogo. Senhor, Senhor, que no meio de toda essa situação. Em todo esse caos social, econômico, político. No meio, Senhor, de tantas pressões, Senhor. Nós Te entronizamos, Senhor. Tu já estás no trono. Mas nós Te reconhecemos no trono, Senhor. Reconhecemos. E nosso coração descansa. Nessa declaração, sempre. Que o Senhor é bom. Que a misericórdia do Senhor dura para sempre, Senhor. Basta uma palavra Tua. Os montes movem. Basta uma palavra Tua. Os montes desaparecem. E o Senhor disse. Que aquele que com fé fala. Sai esse monte. Desapareça. Tu podes todas as coisas, Senhor. O Senhor não precisa provar absolutamente nada para nós. Porque a Tua palavra diz que o Senhor já provou o quanto que nos ama. Dando o Teu próprio Filho, Jesus. Para morrer na cruz, em nosso lugar. Para que pudéssemos hoje desfrutar da vida eterna, Senhor. Mas agora, nesse momento, Pai. De tantas incertezas. De tanto medo, Senhor. Quando os demônios fazem tantas caretas, Senhor. Ó Deus, nós Te entronizamos. Tu já estás no trono, Senhor. Levanta, Pai, a Tua igreja. Levanta Teus filhos, Senhor. Ó Deus, que no meio disso tudo. Tu possas provocar um avivamento como nunca existiu, Senhor. Senhor, que a Tua igreja experimente um renovo. Uma paixão tão grande pelo Senhor. Ó Deus, que Tu possas queimar, ó Deus. Toda a iniquidade. Que o Senhor possa levantar, ó Pai. Esse exército, Senhor. Quando contemplamos hoje. Esse vale, Senhor, de ossos secos. Mas, Senhor, profetizamos. Queremos ouvir o ruído dos ossos batendo. Ouça o Seu osso. Queremos ver os tendões, ó Pai, brotando sobre os ossos. Queremos ver a carne, Senhor, surgindo. Nós não queremos ver, Senhor, um exército de cadáveres. Uma palavra do Senhor traz vida. Senhor, nós precisamos dessa vida, Senhor. Senhor, Senhor, se o Senhor não fizer, ó Pai, vão ao socorro dos homens. O Senhor nos diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas nós cremos. Nós proclamamos, Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Vem, Senhor. Clamamos pelo Teu socorro, Pai. Clamamos pelo Teu socorro, Senhor. Que, Senhor, nessa noite, de um modo tão glorioso, Tu possas cobrir, ó Pai, cobrir a terra. Se esse maldito coronavírus cobriu a terra. O Senhor é muito maior. O Senhor é Deus. Basta uma palavra só. Tudo vai desaparecer. Mas eu invoco Teu nome, Pai. Junto com tantos que estão orando, junto comigo agora. Nos colocamos na brecha, Senhor. Tudo que temos. Tudo que temos. Tudo que temos. Deus, é só o Senhor. Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso auxílio. Bem presente no dia. Bem presente no dia. Esse dia é mau, Senhor. Deus. 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 Amém. Te amamos, Senhor. Te amamos. Te amamos, Senhor. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Receba, Senhor, nosso louvor. Que seja transformado em um trono, Senhor. Não é Satanás em seus demônios. O trono é Teu, Senhor. Escolhemos nos prostrar diante do Teu trono. Ah, se não fossem as Tuas misericórdias, Senhor. Há muito. Já teríamos sido consumidos, Senhor. Mas perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa. 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 Tomamos posse, Senhor, do perdão do Calvário. Que essa semana, Pai. Seja tão diferente da semana passada. Que essa semana seja tão diferente, Senhor. Uma semana de graça, de vitórias. Mas uma semana onde o Senhor venha se alegrar. Queremos ver-te sorrindo, Senhor. Queremos te fazer sorrir. Porque o Senhor disse que haveria de ver o fruto do Teu penoso trabalho, Senhor Jesus. E o Senhor se alegraria. Receba, Senhor. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Sela, Senhor. Pai, o nosso clamor. Sela, Senhor. Lançamos sobre o Senhor. Toda a nossa ansiedade. E descansamos. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te amamos. No nome de Jesus. Amém. 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 Tudo que temos. É tudo que precisamos. Só o Senhor. O Senhor não é uma opção. É a única. E Ele prometeu. Que como um pai se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o Senhor temem. E os livra. que nesse dia quando celebramos com tanto carinho também o dia das mães um dia de abraços de beijos ainda que tão distantes um dia das mães tão diferente os restaurantes vazios as casas não estão cheias mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo Deus continua trabalhando e eu sei que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la não vai ficar no meio do caminho vai completá-la na minha vida e na sua vida também amém? quero que você escute agora o Lagoinha News que são as notícias daquilo que vai acontecer essa semana pela bondade do Pai aqui na Igreja da Lagoinha e queremos ser uma bênção também na sua vida assista agora Olá, eu sou a Sara Dias e começa agora mais um Lagoinha News o Ministério Lagoinha Gerações está com inscrições abertas para os três módulos dos cursos escola de noivos bem casados e pais e filhos o Ministério disponibiliza os cursos na Lagoinha Matriz bem como em todos os polos e gerações espalhados pelo Brasil e pelo mundo e também pela plataforma em AD as inscrições devem ser feitas pelo site lagoinha.com toda quarta-feira às 5 horas da tarde acontece a Live Lagoinha internautas do mundo inteiro se unem virtualmente para assistir e interagir com os convidados do dia acesse a página da Lagoinha no Youtube inscreva-se no canal acompanhe a Live Lagoinha e tenha acesso a toda a programação da igreja no mundo digital acompanhe a programação da Igreja Batista Lagoinha por meio da transmissão da Rede Super nos canais 21 Aberto 23 Net e 211 Oi e também nas redes sociais da Lagoinha como Facebook e Youtube e também pela Rádio Super 100.5 FM a Rádio Super 100.5 FM está com uma nova programação para abençoar você e toda a sua família ouça o Bom Dia com a Palavra segunda a sexta das 8h às 11h da manhã e ao sábado